Puxa mais para trás. 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 Puxa menos para trás. Puxa mais para trás. Pas bás. Puxa mais para trás. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí O que é que é? Dá pra que ele beijar o seu sangue? Não tem nada Caraca, o que é isso? Acho que o meu atacou foi o... Não, não quero ver... Ah, vai até de brincadeira... Fique agarrado... Fique agarrado... Eu tenho que tirar na... Caraca, eu morrer... Sem protetor... Cadê? Fique agarrado... Fique agarrado... Fique agarrado... Fique agarrado... Fique agarrado... Sai! Ai, caramba! Que bom! Sim! Ah, poxa! Eu vou morrer! Não consigo confiar ele! Pô! Vou morrer! Olha ele lá! Vai! 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 Ah, mas eu tenho um spray, pô! Esqueci! Ah, mas eu tenho um spray, pô! Tá? Cadê ele? Não estou ouvindo! Vai! Vocês estão me succeeding. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Que engraçado! Pô, para de enviar o... Ah não, vai se informar! Ah não! Ih, apertei até o botão errado, apertei outra coisa... E pausa... Vamos para convencer esse... Que bagulho do outro! Tem que subir! Enquanto eu vendo onde ele está... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É isso aí, cadê o alfaco? Vamos lá. Caraca, que me derrubou. Vai, vai. Ah, não, meu. Pô, para com isso. Caraca. Cadê ele? Pô, velho, eu vou morrer. Vou morrer. Ah, pô, sacanagem. Pô, eu estou quase desgranando. Quase isso. Pô, agora eu estou correndo. Eu tenho vidro. Pula aí, pula aí. Errou. Os caras não conseguem derrubar a meta do... 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 coisa também. Tem que esperar para ele ser vivido agora, hein. Tinha que passar pelo menos daqui para salvar o negócio. Não tem que ser a... a vida. Te... E as perguntas... Vem, para... É isso aí, irmão. E acertou, desgraçado, a mané cair e ferrou, tudo de novo, ai tá de sacanagem, e a mané cair em casa, de mané cair, tudo de novo, ai tá de sacanagem, e a mané cair, tudo de novo, ai tá de sacanagem, eu não estou falando, não estou falando, não estou falando, mas é a mané cair, A porcaria do helicóptero ele também não cai, de jeito nenhum. A porcaria do helicóptero ele também não cai, de jeito nenhum. A porcaria do helicóptero ele também não cai, de jeito nenhum. Droga. Eu nem consigo ver o helicóptero. A porcaria do helicóptero. A porcaria do helicóptero. Então, coisa nova. Vamos construir o veia. Caraca, tô errando tudo Tô gastando da vida de jogar numa coisa Olha ele lá Não Droga Droga Diz 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 Ah, cara, é meu porra. Ah. Ah, olha a faca, hein? Será que é isso mesmo, não? O bicho vai derrubar o copo Cadê? Caiu Sai da frente Ai ferrou Cadê? 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 Eu estou vendo ele direito Acho que é um piso aqui, acima Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Corre! Sabe o meu da frente? Que barulho E aí? Ah! Pô, muito difícil acertar ele E aí? Safado, corre! Tô quase morrendo Ei! Não tô vendo aí Ah, tá aqui sim, mano! Oxa! Eu só preciso morrer uma vez pra eu começar a acertar aí A gente tem a salva aí e já tem a encerrada, né? Ah! 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 Nossa! Deve salva aqui Então vamos continuar a HQ na próxima. Achei.